E aqui olha que dá jogar futebol sem saber jogar Legal falou Muito legal Ai papai que é pra jogar na pôr Ai arregou a pele Tem que lavar Pra jogar na pôr Pra jogar na pôr A pôr Tá vendo Eu sou colega, eu sou vocês mole não Fica gritando qualquer coisa Não precisa Precisa sim Pra não inflamar Vai arter Vai arter mamãe Só na chilingada Bota o pé de frente Vai Não precisa Precisa porque Pra não inflamar Pra não inflamar Você já viu que vai se fazendo isso na casa? Papai Papai Não sobe não sobe não? Tá bom Papai vai chorar Volta aqui Tira a mão Igual um bebê Papai Igual um bebê Papai é Papai é Martinha Olha o meu Ai papai Não precisa não Precisa não Precisa Bota aqui Não faz a produção Rir não Você não vai Tira a mão Pronto Agora vai ficar bom Doeu Nada Basta esses meninos Todinha Esses feios Isso aqui O marco O gato Tem que fazer assim Não dói nada Eu que ia ficar Pela senhora Esse tamanho A da de Pela senhora